E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e é o seguinte, essa semana tive um livramento, graças a Deus. Vou explicar aqui pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Saí na caminhonete, né? Coisinha rápida, voltei aqui pra casa, na hora que eu cheguei aqui, tava um cheiro de queimado, de fio queimado, mano, negócio estranho. Aí eu falei comigo mesmo, né? Será que é na caminhonete? Será que alguém colocou fogo aqui em algum lugar, em algum terreno? Não sei, mano. Na hora que eu olhei na frente da caminhonete, no capu, rapaziada, tava saindo uma fumaça branca, mano, fedendo queimado de fio, falei, meu Deus do céu, né? O que aconteceu? Será que estragou alguma coisa? Deu curto? Será que é a bateria do som? Na hora eu fiquei desesperado, ou até gravei pro pessoal do Instagram, depois que aconteceu, né? Porque na hora a gente não pensa em nada, só pensa em tentar resolver o problema, mas... Só de falar eu já fico até meio afobado aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, vou deixar um pedacinho do vídeo aí, que eu fiz pro pessoal lá no Instagram. Rapaz, pensa no apuro que eu passei, gente. É o seguinte, vou explicar aqui pra vocês. Saí na caminhonete cedo, lavei ela, falei, vou no poço calibrar os pneus. Calibrei os pneus, liguei o som, começou um barulho muito estranho, que não é normal, falei, isso aqui não tá certo. Desliguei o som, vim aqui pra casa na hora que eu cheguei em casa. Saí da caminhonete um cheiro, mano, de fio queimado, falei, será que é dela ou se é de algum lugar? Aí eu fui olhar, saí no fumaça ali dos lados, no capu, fumaça branca, falei, mano do céu. Chamei minha mãe, falei, mãe, liga a água, tá saindo fumaça aqui, pensando que é trollagem. Falei, mãe, não é trollagem, é verdade mesmo, que eu sou acostumada a fazer, né, e ela quase não acreditou, né. Então, começou a sair fumaça, ligamos a água, jogamos água ali, desliguei a bateria, graças a Deus parou, mano. Isso é louco. Mas, vai aqui, e agora eu tô tremendo um pouco, ó. É, gente, é um sonho, né, mano? Ainda bem que a minha mãe tava aqui, tava lavando banheira, eu acho. Lavando banheira e... E eu gritando, fio. Gritando, eu pensei, é brincadeira. Falei, mãe, vem cá, me ajuda. Aí quando eu vi que não era fumaça e o fio fica xingando, fica queimado. É, na hora. Então, a gente não sabe o que faz, né, se liga a água, se desliga a bateria, se liga pra alguém, se faz alguma coisa, se pega extintor. Eu pensei na hora na água, né, eu fico doida. Mas o importante é que deu tudo certo, mano. Livramento, né? Graças a Deus. Tá aqui, agora eu vou ver o que aconteceu. E é isso. Na hora a gente ficou aí desesperado, chamei minha mãe, ela tava lavando aqui a casa. Aí falei, mãe, vem cá, traz uma água, alguma coisa, tá saindo fumaça. Ela pensou até que era brincadeira, né, porque eu faço esse estilo de vídeo, né, meio que saindo fumaça, falando que ia acontecer alguma coisa. Mas dessa vez, mano, foi sério, sério, sério. Você é louco. Na hora eu não pensava em nada, mano. Só pensava em tentar fazer alguma coisa. Mas parece que a gente fica travado na hora, né. Mas o problema foi o alternador, né, da caminhonete. Como alternador, ele é feito pra carregar uma bateria só, que é a original da caminhonete. A gente tem quatro baterias de 225 pra tocar o som. E com o tempo, né, foi indo, foi indo, foi desgastando e chegou num ponto que o alternador original não aguentou mais, né. Então por isso que saiu fumaça. Se eu estivesse numa pista, algum lugar assim, provavelmente eu não ia ver. Ia só perceber o cheiro, né. Mas pode ser que pegava fogo, alguma coisa. Então por isso que eu falo pra vocês, né, foi um livramento. Graças a Deus estava aqui na cidade, não andei muito. Na hora que aconteceu eu parei aqui. Então foi isso. Graças a Deus tá tudo certo. O alternador que eu vou colocar chegou hoje. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que é. Esse aqui é o alternador novo que eu pedi. Eu pedi na terça-feira. Chegou hoje, que é no sábado. Então tá aí, ó. Se liga no tamanho. Agora esse daqui vai aguentar. Esse aqui é de 200A. O original dela é de 130A. Então não ia aguentar mesmo. Esse daqui é o de 200A. É o mesmo de colhedeira. E falar pra vocês, não é barato, viu. Um alternador desse aqui já tá na faixa de 2.000 a 2.500, mano. É muito caro. Então tem que cuidar, né, rapaziada. Por isso que eu falo, mano. Nada é fácil. Tudo a gente vem lutando, né. Vem conquistando. E esse daqui, se Deus quiser, vai dar certo. Então tem que fazer adaptação pra dar certo lá. Na caminhonete, né, como ele não é o original dela, tem que fazer uma adaptação. Eu e meu pai vai ver se faz. Mas é isso. Tá fechado a alta elétrica. Ela ficou lá pra tirar o alternador, né. Então provavelmente só na segunda-feira eu vou conseguir fazer a adaptação pra colocar no lugar. Mas, graças a Deus, tá aí. Deu tudo certo. Só bens materiais mesmo. A gente dá um jeito. E é isso. Tá aqui. Esse aqui é o bruto. Ó. Olha isso. É pesado também, hein. Olha. Mas, agora esse aqui que vai ficar lá na caminhonete. Vai gerar energia e carregar as baterias. Top. Bom, gente. Então é isso. Não vou prolongar muito o vídeo. Eu gosto de trazer os vídeos massa aqui pra vocês, né. Vídeo de fluxo, rolê. Algum vídeo, mano, muito louco. Então foi isso que aconteceu, né. Eu fiz mais pra explicar aqui o que tinha acontecido com a caminhonete. Por que eu não fiz vídeo essa semana. Por que eu não postei. Então foi por causa disso, né. Deu esse problema aí. Mas, igual eu falei, foi um livramento. Poderia ser que eu tava na pista, alguma coisa assim. Mano, ia ser muito pior. Porque eu não ia ver. Talvez até pegar fogo, né. Algum fio, alguma coisa ali na frente. Mas, é isso. Sempre agradecer. De um jeito ou de outro. Temos que fazer acontecer. Vai dar tudo certo. Agora é só a gente fazer a adaptação do novo alternador. E já era. Então, me segue lá no Instagram. Se não me segue. Lá eu posto muita coisa sobre o meu dia a dia. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Porque vem muito conteúdo top aí pela frente. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.